Olá, já está no ar o Diálogo Aberto e o programa de hoje começa falando sobre uma profissão importantíssima em todos os setores da sociedade. A gente vai conhecer um pouco sobre o trabalho do assistente social e para ajudar a gente a entender como funciona essa atividade, qual a importância e o papel que é desenvolvido na sociedade. Nós vamos entrevistar a Graziella Lima, que é assistente social e é também membro do Conselho Regional de Serviço Social. Muito obrigada Graziella pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. É realmente uma profissão que está presente em muitas esferas e muitos âmbitos da sociedade. É uma profissão importantíssima que muitas pessoas ainda não conhecem bem, infelizmente ainda não conhecem como é que ela é desenvolvida, a formação desse profissional e as suas formas de atuação. E a gente vai tentar entender um pouquinho como é que é a sua atividade. Muito obrigada pela sua presença. Queria que você começasse falando um pouco qual é o principal papel, a principal função do assistente social na sociedade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. O assistente social realmente ele tem um papel muito importante na sociedade. Eu trabalho hoje no Conselho Regional de Serviço Social da Primeira Região, que tem a abrangência do estado do Pará. E a gente tem, através do Conselho, a oportunidade inclusive de visualizar hoje como é que está se dando o exercício profissional. O assistente social, assim como outras profissões, requer uma graduação, que tem uma grade curricular, que tem diversas disciplinas. A nossa profissão, a gente consegue perceber a influência, inclusive, de outras áreas de psicologia, sociologia. Nós temos também noção de direito. Na verdade, o profissional, ele trabalha através da política de direito, das políticas públicas, através dos direitos sociais, na verdade. E hoje a gente, no CRES, no Conselho, nós temos mais de 7 mil inscritos, de profissionais atuando nessa área, através das políticas sociais. Eu queria deixar, assim, algo muito muito claro, que o profissional, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele trabalha com aquela demanda que atravessa muitos problemas sociais, resultado, enfim, de todo um sistema em que nós vivemos. A nossa profissão, ela é uma profissão, ela é uma profissão muito, muito bonita, ela tem uma história, a gente não pode desligar a formação, a gênese da nossa profissão, de um contexto histórico, né? E tem, o seu objeto de estudo é a questão social. Então, a gente, hoje, os profissionais, eles têm um leque de opções de trabalho em diversas áreas, né? Mas a gente ainda percebe uma atuação muito na esfera pública, né? A nível municipal, estadual, federal. Na política de assistência social, a gente vê, é, hoje, hoje, uma atuação muito forte, né? Nessa política de assistência social. Através dos conselhos, dos CRAS, dos CRAS, né? O profissional desenvolve um trabalho, eu digo, que é árduo, que é difícil, né? Porque existem fatores que implicam nesse exercício profissional. Fatores, tais como, é, recursos que são reduzidos, né? A demanda é muito grande. Hoje, o profissional foi aprovado, nós temos, também, legislações que amparam a nossa profissão, a nossa lei de regulamentação profissional, o nosso código de ética, e foi aprovado, né? A nossa lei das 30 horas, que, inclusive, é, nós temos hoje uma problemática muito grande, que alguns municípios estão desrespeitando essa lei, é uma lei que está sendo desrespeitada, e o profissional, o conselho de classe, está nessa luta, pra que se cumpra, né? Essa, essa carga horária de 30 horas. Ou seja, é um profissional que tem a sua função social constituída, historicamente, né? Consolidada. Sim. E que precisa, ainda, garantir muitos direitos, assim como outras profissões, outras categorias. Eu queria que você falasse um pouquinho, o que significa, exatamente, assistência social. Por exemplo, que tipo de atividades o assistente social, né? O profissional formado em serviço social, ele desenvolve, por exemplo, em várias instituições, em hospitais, em escolas, no dia a dia, na prática, que tipo de serviços, ou que tipo de atividades esse profissional realiza no seu dia a dia? Patrícia, é, há uma confusão muito grande de conceitos, inclusive, e a gente precisa deixar isso muito claro. É, existe a política social, né? Existe a assistência social, que é uma política, né? Existe o serviço social e o assistente social, que é a profissão. Às vezes, há uma confusão aí, desses, desses conceitos. Mas, deixar muito claro, o serviço social, que é a profissão, que exige a graduação, que exige a, a, o profissional, ele só é considerado habilitado após o seu registro junto ao conselho, né? Ele, ele... Ou seja, só a formação superior ainda não é suficiente. Não. Ele, pra ser considerado habilitado para o exercício profissional, ele precisa requerer junto ao conselho a sua inscrição. E, só então, ele pode, né? Exercer. Então, a gente precisa ter isso muito claro, né? A assistência social, ela é uma política, né? Nós temos diretrizes, inclusive, que direcionam o trabalho através dessa política, que é o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, o qual o profissional se insere. É através dessas políticas que o profissional desenvolve o seu trabalho. Através do SUS, também, que é o Sistema Único de Saúde. É através das políticas sociais que o assistente social desenvolve o seu trabalho. Como a gente percebe muito, a denominação são muito, são próximas, né? Acaba havendo uma certa confusão de compreensão, inclusive, da profissão, que se confunde com a política, né? Para a gente esclarecer bastante, assim, o assistente social, ele está, a atividade do assistente social, como você disse no início, está bem relacionada à questão da garantia de direitos, né? De direitos, sim. E não a atividades assistencialistas, por exemplo. O que é que você fizesse essa diferença? É, a gente, na verdade, a profissão, historicamente, ela já rompeu com isso, mas ainda, né? Sofremos, ainda, a influência desse pensamento de que o assistente social, ele é, ele é bonzinho, né? De que ele, de que ele é caridoso, ele faz caridade, não. A gente precisa romper com isso, porque o profissional, ele trabalha, né? Ele defende e tem que garantir direitos. Nós temos esses direitos, eles estão postos. A nossa Constituição traz isso, né? O artigo sexto, que fala dos direitos sociais. Então, o profissional, ele tem que ter isso muito claro. Ele trabalha através desses direitos, né? Ele tem, ele é um, eu costumo dizer que ele é um facilitador para que aquelas pessoas que procuram por um serviço, seja de saúde, seja de assistência social, de previdência, ele, ele não tem conhecimento. Às vezes, ele não, ele não sabe qual caminho trilhar. E aí, o profissional tem esse papel, né? De facilitar esse acesso, de esclarecer, de direcionar, de encaminhar, né? Ele tem esse papel importante. Agora, você citou os CRES, os CRAS, que são espaços desenvolvidos a partir de políticas sociais de assistência no Estado e tudo, né? Nesses lugares, a gente sabe que são lugares que recebem pessoas vítimas de violência, né? Que precisam de vários tipos de auxílio. Entre eles, a gente sabe que tem equipes multidisciplinares de psicólogos, né? Pessoas, outros profissionais de saúde que atendem essas pessoas e o assistente social. Em situações como essa, como é que acontece na prática o trabalho do assistente social? De que forma o assistente social entra em contato direto com essa pessoa que procura essa instituição e desenvolve essa atividade? A área da assistência social, ela é muito rica, né? E ao mesmo tempo demonstra a nossa situação social através dessa demanda que chega até o profissional e que traz muitas dificuldades, muitas vulnerabilidades. E o profissional inserido nesse âmbito, ele precisa, ele tem, ele tem que ter um olhar diferenciado para que possa analisar, né? Essa demanda, o perfil do cidadão, né? Da pessoa que está procurando por um serviço. Ele não faz um trabalho sozinho, ele não faz um trabalho sozinho, ele também trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Mas ele tem o seu limite, a sua fronteira, né? Que é a sua atuação. Inicialmente, ele atende essa demanda, ele faz uma escuta qualificada, né? E ele precisa analisar todo um contexto em que aquela família, por exemplo, está inserida, né? Qual é a situação socioeconômica daquela família, a criança está na escola, né? O desemprego, quantas pessoas trabalham, quem sustenta aquela família, né? As vulnerabilidades daquela família. E é interessante porque o profissional, ele precisa ter o conhecimento das políticas. Ele não tem como atuar se ele não tivesse conhecimento. Se eu trabalho na área da assistência e eu desconheço o sistema único de assistência social, eu não tenho como desenvolver o meu trabalho. Então, o profissional, ele precisa ter todo esse conhecimento para que possa atuar. E aí, ele não se resume somente num atendimento individualizado, né? Ele desenvolve também um trabalho com coletivo. Ele também pode estar, ele faz, realiza visita domiciliar, que é para conhecer de perto a realidade daquela demanda. Saber qual caminho estratégico ele vai trilhar. Encaminhar, né? Orientar aquela família para que tenha acesso ao que é seu por direito. Esse é o trabalho do assistente social, que tem os seus métodos, né? Suas metodologias e tudo. É um trabalho que poderia ser desenvolvido por um outro profissional? Ou não? Nós temos um olhar... Eu queria que você falasse justamente para demarcar essa importância de um profissional com seus conhecimentos, suas metodologias e tudo, né? Não é um trabalho que poderia ser desenvolvido por um outro profissional? Olha, toda profissão é importante e ela tem um fundamento, ela tem a sua gênese, né? Ela não surge do nada. Ela tem uma história, ela tem um contexto e ela se institucionaliza através de uma necessidade. E o serviço social, ele não é diferente. Ele tem uma formação, porque houve uma necessidade, né? Através da intervenção estatal começa, o serviço social começa a ganhar espaço. E eu digo que, volto a dizer, que toda profissão tem a sua importância, assim como o serviço social e eu defendo muito a nossa profissão, porque eu considero isso importante. Com certeza. O nosso olhar na academia, a gente aprende, a gente adquire esse olhar crítico, sim, e de análise mesmo, de analisar todo um cenário, o que está por trás de uma violência contra uma criança, porque a gente não tem, não há como você focar. Se você reduzir o seu olhar ao problema ali posto, você fica só no aparente. Então, você precisa ter um olhar mais crítico, você precisa entender um sistema em que nós vivemos, que é um sistema capitalista e que isso influencia, isso dá uma dinâmica para a nossa sociedade e o profissional tem que ter esse olhar. Ele é o diferencial do profissional, esse olhar. Tá certo. Muito obrigada, Gabriela, a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Nós estamos conversando com a Graziela Lima, que é do Conselho Regional de Serviço Social, é assistente social e a gente está conhecendo um pouco da profissão dela. A gente vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Tá. Voltamos com o diálogo aberto, nós estamos conversando com a Graziela Lima, que é assistente social e é membro também do Conselho Regional de Serviço Social. A gente está conhecendo um pouco sobre a profissão. Eu queria que você falasse um pouco também sobre o papel do Conselho, Graziela. Como é que é desenvolvida a atividade no Conselho Regional, que é um órgão por natureza de fiscalização, não é? Sim, o Conselho é a primeira região, que tem a abrangência do estado do Pará. Ele é uma autarquia pública, federal. Ele conta com conselheiros, que de três em três anos nós temos eleições. E temos também os funcionários, né? Hoje conta com duas agentes fiscais, que tem esse papel, né? Nós fazemos parte de uma comissão de orientação e fiscalização. E recebemos uma demanda muito grande, né? Da categoria, que protocola denúncias, a respeito das suas condições éticas, técnicas, né? E outras situações também, que tudo que envolve, na verdade, a profissão do assistente social. Agora, quais são as principais realidades, assim, da nossa região, por exemplo, em que precisa mais, digamos assim, que se precisa mais da atuação do assistente social? A gente sabe que a nossa região é uma região de muitas comunidades ribeirinhas, né? É uma região de rios, então é uma realidade muito diversa, né? Tem muitas realidades, na verdade. Queria que você falasse um pouco dos espaços, né? Dos locais, das localidades, em que a profissão do assistente social, ela se faz mais latente, assim. Patrícia, é muito difícil até definir os locais em que há uma necessidade. Porque hoje nós vivemos num cenário, que eu digo, a frase hoje é de crise, né? Mas eu acho que é um momento de reflexão, de rever, de se repensar nas políticas, tá? De se repensar nesses serviços, de se repensar numa série de questões que envolvem e que interferem na vida da nossa sociedade. O profissional, ele trabalha em, como já havia colocado, né? Na esfera pública, a maioria dos profissionais. E o assistente social, ele atravessa também dificuldades, né? Por exemplo, um trabalho no município em que o profissional, ele não tem recursos. E esses recursos são limitados e muitas vezes insuficientes, né? Com baixos salários, né? Nós temos uma diferença salarial pra categoria muito grande, né? Mas existe um esforço muito grande, existem projetos também, né? Municipais em que o profissional atua e que atende, né? Uma demanda muito grande. Enfim, a gente percebe que o profissional hoje, ele já ganhou espaço, ele consegue atuar, ele já consegue desenvolver um trabalho social muito importante junto à sociedade. Mas que em decorrência de outros, de muitos fatores, na verdade, até dessa questão dos recursos, ele fica meio que engessado, né? Em desenvolver ainda mais o seu trabalho. Eu sou, acho que, uma sonhadora. Eu tenho um intuito também de desenvolver projetos, porque o assistente social também, ele tem essa capacidade de planejamento, né? Planejamento estratégico, de gerenciar realmente, de observar o recurso e de que forma ele pode aplicar esse recurso. Ele tem também essa visão, eu digo, de gestor. E, mas a gente se depara realmente com muitas dificuldades, de por onde, como que eu vou conseguir colocar isso em prática, né? Numa instituição, eu vejo, tem profissionais que elaboram documentos, colocam quanto proposta para o gestor, mas não sai do papel. Então, fica muito difícil, né? Desenvolver esse trabalho que o profissional se propõe. Até para amenizar todas essas vulnerabilidades, esses riscos sociais que a gente vê e que afetam as nossas crianças, os nossos adolescentes. E que é preocupante, porque o nosso futuro, ele está sendo ameaçado, né? Hoje, a gente percebe, a gente vê e está o tempo todo aí nos jornais, essa questão que é uma questão de natureza de saúde pública, né? Essas crianças com microcefalias, que é uma situação muito delicada e que nós não estamos, sendo muito sincero, nós não estamos preparados ainda para colher, né? Para trabalhar com essa nova demanda, com essa situação que requer, volto a dizer, nesse momento, muita reflexão, novas políticas, porque a que nós temos, elas precisam passar por uma... precisam ser renovadas, repensadas, né? O poder público. A gente precisa pensar em medidas de melhorar, investir mais na educação, né? Melhorar a nossa saúde pública, que é triste, é lamentável. E é um cenário, né? E que eu digo que o assistente social, ele tem aquele papel de querer transformar, ele é muito sonhador, né? Eu digo sonhador porque a gente acaba esbarrando em limitações, em problemas mesmo e acaba ficando engessado dentro da instituição. E não consegue, muitas vezes, desenvolver o que ele gostaria, né? De desenvolver o seu papel de defender, de empoderar, né? Então, aí a gente acaba se limitando um pouquinho. Agora, o profissional, outros profissionais, né? Médicos, engenheiros, advogados, professores, podem estabelecer escritórios, consultórios, né? Trabalhar de forma independente, né? São profissionais liberais, no caso do assistente social, ele está necessariamente ligado às instituições ou existe uma outra alternativa de trabalho mais independente das instituições? O profissional também pode desenvolver esse trabalho mais independente, prestando assessoria, né? Nós temos bons profissionais que hoje são assessores, né? A nível municipal, estadual, né? Federal também, que ajuda, né? Nesse contexto dentro da política social, a implementar, né? Da melhor forma essas políticas, de uma maneira visando, claro, a garantia de direitos, né? Visando uma prestação de serviços junto à comunidade, junto à sociedade. Agora, o que precisa se ter em mente aos jovens, né? Que estão assistindo a gente? O que precisa se ter como prioritário, né? Como primeira ideia quando se pensa em entrar para essa profissão? É uma profissão muito bonita. É uma profissão que proporciona uma visão da nossa sociedade, principalmente daquela parcela que está às margens, né? Que necessita da inclusão, que necessita do acesso, que necessita da informação, que muitas vezes desconhece os seus direitos, não sabe a quem recorrer. Ele tem o direito, mas ele desconhece e acaba não usufruindo disso, né? Então, eu quando entrei, quando eu tomei essa decisão de fazer o serviço social, na verdade eu não tinha noção real do que era a profissão. E eu fui ter na academia, mas o que me trouxe realmente a visão do que é um profissional foi através do estágio supervisionado, e eu falo muito disso junto à categoria, junto aos estudantes de serviço social, da importância que é o estágio supervisionado. É onde você consegue perceber a atuação profissional, né? É onde você se aproxima da prática. Então, nós temos um problema hoje, Patrícia. Muitas instituições de ensino, elas não estão encaminhando seus alunos para campo de estágio. E isso nos preocupa, porque que profissional está sendo colocado, formado? E isso é muito preocupante, porque nós recebemos ultimamente no Conselho muitas denúncias de alunos reclamando da instituição de ensino que não tem esse compromisso, essa responsabilidade, e é, eu gostaria de deixar isso muito claro, é responsabilidade da instituição de ensino encaminhar seu aluno para campo de estágio. Faz parte da formação, é de extrema importância, é uma disciplina que tem que ser cumprida, tem que ter uma carga horária. E faz com que o aluno conheça a realidade da profissão. Sim, claro, claro. É uma preparação, né? Porque quando a gente sai da academia, a gente se depara com muitas situações. Imagina a gente saindo, você se formando sem o estágio supervisionado, né? Sem você visualizar essa prática profissional. É muito difícil. O nosso tempo está acabando. Eu queria que a gente depois reforçasse um pouquinho o que o novo profissional de assistência social, de serviço social precisa ter em mente. Queria que a gente falasse também sobre essa questão dos direitos, né? Você falou que o assistente social tem esse dever de garantir, de ajudar a garantir os direitos do cidadão e também promover o exercício da cidadania. Queria que você definisse um pouco o que seria esse exercício de cidadania plena, né? Que todo cidadão deve ter. Patrícia, quando a gente lê alguns documentos relacionados a nossas políticas sociais, são documentos lindos, né? Que fala do acesso, do direito igualitário, né? Enfim, e tem diretrizes, né? E diz do amparo, né? Uma série de benefícios. E a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente procura um hospital, né? A gente percebe que é um atendimento que não é de qualidade, né? E as pessoas, às vezes, por desconhecer os seus direitos, ela não luta por eles, né? E acaba aceitando as coisas como elas se colocam. Eu não digo que elas são, né? Porque não deveria ser assim. E o profissional, ele levanta bandeiras de luta, né? As nossas bandeiras, eu não digo nem bandeira, porque são várias bandeiras de lutas. Mas, assim, tem um ponto principal que é garantir esses direitos. E eu sempre falo, né, para os profissionais, que a gente não pode perder de vista na nossa profissão, que é o nosso código de ética. É o que serve de setinha, né? Dizendo de como eu devo atender aquele usuário. O respeito que eu tenho que ter por aquele usuário. O meu compromisso de escutar e de entender aquele usuário. E de encaminhar da melhor forma possível. De respeitar a pessoa. Porque a gente chega no serviço público e a gente vê um atendimento que nos entristece. Outro dia, eu levei meu filho para vacinar. Eu levo ele na rede pública. E eu olhando muito, muita gente. E eu vi um senhor que... Cansado. Uma fila, assim, enorme. E uma outra senhora disse para ele. Nossa, hoje está cheio aqui, né? Ela disse, a senhora está reclamando? Mas por que a senhora está reclamando? A senhora está sentada. E quando a gente fica em pé? Que a gente chega aqui 5 horas da manhã e começou, né? Que falar daquela situação. E é a nossa realidade. Então, isso me incomoda. Enquanto profissional, me incomoda. E eu acho que o assistente social, ele tem muito a contribuir. Com o seu conhecimento, com o seu olhar, com a sua análise. A construção de documentos também, que nós podemos, né? Sim. Está contribuindo junto com os gestores. Enfim. É uma profissão muito bonita, que eu gosto, que eu não pretendo largar. Está certo. A gente percebe que você gosta. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Foi muito informativo. Então, fica aí para você de casa. Que a banalização da ausência de direitos não pode ocorrer, né? A ausência de direitos não pode ser aceita. E a presença de um profissional de serviço social faz parte também desse processo de garantia, né? Do exercício da cidadania. A gente vai para um breve apoio cultural. A gente volta no próximo bloco falando sobre um outro tema também muito interessante. Não saia daí. Voltamos com o diálogo aberto. No bloco anterior, nós falávamos sobre a profissão do assistente social. A gente conheceu um pouco como é desenvolvida a atividade do assistente social com um membro do Conselho Regional de Serviço Social. E agora a gente vai falar também sobre outras profissões importantes e principalmente sobre construções irregulares. A gente está recebendo o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Elias Lima. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. E a gente vai falar justamente sobre o trabalho de fiscalização que é desenvolvido pelo CREA e sobre as construções irregulares. Eu queria justamente que o senhor começasse explicando o que é considerado para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia uma construção irregular. referindo-se então à engenharia civil, a construção civil. A construção civil, por exemplo. As construções, a irregularidade que nós detectamos nas construções, a falta exclusiva de um profissional de engenharia que esteja habilitado a fazer aquela construção. Então, a nossa fiscalização, vou entrar logo direto na fiscalização, a nossa fiscalização vai direto, por exemplo, nas construções. Então, ela chega lá. Tem um profissional, tem um profissional para que ele faça projeto. Fundação, arte hidráulica, elétrica. Então, quando chega lá, tem esse engenheiro com ART já dentro do CREA, então a construção está regular. Se não tiver isso, nós faremos a autuação para que a pessoa seja chamada e chame um profissional para que essa construção seja regularizada em termos de CREA. Entendeu? Por que a fiscalização do CREA? O objetivo da nossa fiscalização é deixar, passar para a sociedade uma segurança de que a construção está segura ali. Que ele está fazendo uma construção com um profissional habilitado, para que a sociedade possa estar respaldada na construção dela com uma devida segurança. Agora, então, o principal fator é a presença realmente de um profissional que se responsabilize, né? Que se responsabilize, por exemplo, quando é que a obra está regularizada? Quando ele vai, antes de começar a obra, ele já está com o projeto dele, ele vai no CREA? No CREA não, nem vai. Ele faz da casa dele a anotação de responsabilidade técnica, ele faz de lá, ele pega o boleto e imprime essa ART. Ela é liberada para ele e a partir dessa hora, para o CREA estar totalmente regularizado. Agora, qual o risco, por exemplo, além dessa questão formal, né? De ter um profissional ali com o registro no conselho que se responsabilize pela obra, qual o risco que uma construção, por exemplo, que não tenha o apoio técnico de um profissional pode causar para a própria pessoa que está construindo, para a vizinhança, para a cidade, para a localidade onde aquilo está sendo feito? O risco é normal que você pode fazer em qualquer profissão profissional, por exemplo. O engenheiro, ele que conhece, por exemplo, ele que vai fazer a parte de fundação, o leigo vai fazer essa fundação, pode até fazer, mas ele não tem certeza, tem a parte de cálculo que ele vai calcular, tem tipos de solos diferentes, onde ele vai fazer a fundação para poder fazer a construção com segurança. Isso aí é o engenheiro que estuda essa parte e que tem que fazer. Então, o leigo tem um mestre de obra que faz, ele faz, mas ele tem que estar acompanhado com o engenheiro para que o engenheiro dê todas as instruções para que ele possa fazer essa construção com segurança. Agora, o engenheiro é que tem o respaldo técnico, né? Exatamente, ele que tem o respaldo técnico, ele que estudou para aquilo, para fazer as construções com a devida segurança. A gente tem uma imagem de uma construção aqui de Belém, inclusive, que recentemente foi autuada, eu queria que você ouvisse a imagem, dessa residência que fica localizada no bairro do Marco. A gente percebe notoriamente que a residência está comprometida, ela foi autuada, inclusive, pela defesa civil, para que seja demolida, porque não tem realmente condições de ser nem recuperada. E é uma construção que foi feita sem o auxílio de um profissional. A gente percebe que é realmente um risco muito grande, porque está próximo a outras residências, construídas com outros materiais, como de madeira, por exemplo. A gente vê aí o abalo na estrutura. Queria que o senhor comentasse o perigo, por exemplo, de uma realidade como essa. A gente já está numa situação perigosa, já demonstra bem, né? Então, você vê aí, só de você olhar, você vê que aí não tem a inserção de técnico nenhum. Pela arquitetura que está aí, pelo modelo que está feito, pelos problemas apresentados de fundação, ela está poder atingir os outros vizinhos, né? Então, isso aí, o custo que foi feito isso aí, pagava o engenheiro para que a construção fosse melhor. Talvez ele não fizesse nem essa parte de cima, né? Que talvez não houvesse nem necessidade. Fazia só embaixo, com uma estrutura melhor. E, então, isso seria, não estaria causando tanto problema para as pessoas que estão morando e nem para a vizinhança, né? Agora, quando uma pessoa quer iniciar uma construção de forma correta, procurando o engenheiro, procurando o conselho regional de engenharia, quais são os procedimentos básicos? Olha, os procedimentos básicos que você, por exemplo, que a pessoa que vai construir, a primeira coisa, ela tem que consultar um profissional. Ela tem que consultar um profissional, para que ele faça o projeto dele. E esse profissional é que vai fazer a documentação no CREA, a responsabilidade técnica, fazer a ART, para que ele possa iniciar a construção. Mas, essa é a parte do CREA. Para nós, o que interessa é o profissional, o responsável, o técnico que tem ali, é o engenheiro, que é ele que vai responder para a gente. Vai responder para a sociedade alguma coisa que venha a acontecer na construção. Então, ele está, estando com a ART dele formalizada dentro do CREA, tudo bem. Mas, não só o CREA, isso passa pelo licenciamento da prefeitura, entendeu? A prefeitura tem o poder de embargo, porque o projeto vai para ele lá. Nós não recebemos projeto, e sim a confiança de ter o profissional como responsável pelaquela obra. Então, a nossa atividade é de fiscalizar, chega lá, tem a ART do profissional, olha, obra totalmente coberta pelo profissional, sem problema nenhum. Agora, por exemplo, nós estamos falando de construções em que não há a presença de um técnico habilitado, com conhecimento na área, para executar a obra. Em casos de construções que tem um técnico habilitado, que tem um engenheiro responsável, e mesmo assim apresenta problemas depois, como é que o conselho atua? Como, por exemplo, nós tivemos recentemente casos de prédios aqui em Belém, que tiveram abalos, as pessoas tiveram que ser retiradas. Nós tivemos, alguns anos atrás, um grande empreendimento aqui na Travessa 3 de Maio, que veio abaixo, com, claro, o respaldo técnico de profissionais da área. E depois de fatos como esse, como é que o conselho regional atua? Bom, além da parte de você ter o responsável técnico, o responsável técnico, ele vai, o CREA também funciona como tribunal ético, lá dentro. Então, a partir daí, o que é que a justiça vai fazer? Ela vai pedir uma perícia, isso também não é conosco, já é com o Instituto Médico Legal, faz isso, a universidade também faz essa parte. A partir da perícia e julgada a culpabilidade, ele vai para o tribunal ético, então, lá poderá passar por uma censura pública ou até mesmo a cassação do registro. Entendeu? Então, é nesse sentido, meu CREA, essa é a limitação. Nós não podemos fazer a perícia disso aí, mas as instituições, e isso vai, em caso de justiça, vai para lá. Então, além de, após essa parte, ele vai ser julgado pelo tribunal ético. Nós temos uma comissão de ética que fará o julgamento desse profissional. Agora, por exemplo, segundo a SEURB, todos os meses em Belém, são registradas, cerca de 150 pessoas são flagradas e autuadas por construir ou reformar imóveis sem projetos, sem acompanhamento de responsável pela obra. No ano passado, 1.187 autos de infração referentes a construções irregulares foram registrados pela Secretaria de Urbanismo. Isso é um dado muito alto. Significativo. Significativo. Quanto foi? No ano passado, 1.187 pessoas, ou seja, 1.187 construções irregulares, e aí vai pela questão do terreno e de outros fatores em que envolvem a casa. A nossa chegou a mais. E que vocês têm outros dados maiores? 2.341 construções irregulares. E a seriedade disso é que além do próprio proprietário do imóvel sofrer prejuízos, os prejuízos podem chegar principalmente às pessoas que moram no entorno da residência. O CREA tem algum tipo de trabalho, além da fiscalização, algum tipo de trabalho de alerta, de orientação à própria população para que valorize o trabalho do profissional de engenharia e realmente busque o auxílio técnico antes de iniciar uma construção? Não. Nós não temos esse tipo de trabalho. Esse trabalho, nosso trabalho em si restringe especificamente à fiscalização. Devemos ter, né? Mas não tem. A fiscalização, você vai lá. Começou a obra ou ainda não começou. Então, quando o engenheiro colocou, fez a RT, está tudo consignado. Com os projetos hidráulicos, fundação e elétrico, está tudo o quê? Chegou lá a nossa fiscalização. Olha, profissional, obra com profissional habilitado. Está bom? Essa outra parte, ela cabe mais à CIUB. Certo. Então, é preciso também que a pessoa procure outras instituições. E eu acho que quando... Isso aí também é objeto de um convênio que a gente está trabalhando com a CIUB. Para que, à medida que for licenciada a obra para a CIUB, já tenha uma RT com um projetinho lá do... com a RT do profissional para que ele possa iniciar a obra. Certo. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Tudo bem. Nós estamos entrevistando Elias Lima, que é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A gente está falando sobre as construções irregulares de Belém. A gente vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já, não saia daí. Voltamos com o diálogo aberto para o nosso último bloco. Nós estamos entrevistando o Elias Lima, que é do Conselho, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua presença aqui. Eu queria que a gente continuasse falando um pouco sobre esse trabalho de fiscalização que é feito pelo Conselho Regional de Engenharia. A gente costuma pensar, quando se fala em engenheiro, as pessoas costumam associar esse título ao engenheiro civil, aquele que é responsável pelas construções civis. Mas existem vários tipos de profissões com esse título. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa diferenciação. Nós temos 330 títulos, mais ou menos, registrados no Conselho Federal. E tem várias engenharias aí. Tem tantas engenharias que a gente diz que o produto interno do Brasil, a engenharia é a locomotiva disso, que leva mais de 70%. E tem as engenharias, como eu falei anteriormente, civil, elétrica, mecânica, naval, agronômica, florestal, agrícola e várias outras, além dos técnicos que fazem parte também disso. E a nossa fiscalização, a fiscalização de cada regional do CRE, ela vai de acordo com as atribuições de cada atividade profissional. Nós não estamos fiscalizando o profissional, nós estamos fiscalizando cada atividade profissional. Por exemplo, na área de agronomia, nós vamos fiscalizar uma empresa que produz, por exemplo, cacau, se ela tem um profissional responsável, técnico por ela, para fazer os projetos, para buscar os benefícios bancários. Então, na área de civil, nós vamos ver se a obra, ela realmente está, se tem um engenheiro responsável. Na parte de elétrica, também, se nessa obra também tem um engenheiro eletricista, que possa fazer, que esteja registrado dentro do CRE, e esteja com as suas atribuições dentro daquela obra. Só para a gente deixar claro, então, no caso, por exemplo, de construções, nós estávamos falando sobre construções irregulares. Certo. Quem pode assinar uma obra, se responsabilizar por uma obra, é o engenheiro civil? Civil. Depende do tamanho da obra, porque se a obra tiver uma subestação, aí tem que entrar um engenheiro eletricista. Aí tem que ter um engenheiro... Se tiver elevadores, vai ter um engenheiro mecânico. Ou seja, tem vários profissionais, dependendo do porte da construção. Tem vários profissionais, do porte da construção. Mas as obras, essas obras daquela que nós estamos falando, essa é a regular, essa aí é resolvida pelo engenheiro civil. Agora, o senhor falou também que os técnicos também são submetidos ao conselho. Existem técnicos que são responsáveis por construções também? Não, não. Existem técnicos desse tipo, técnicos que podem assinar construções de portes menores? Não, não. Então, os técnicos são auxiliares nessa outra parte, mas eles têm, por exemplo, as atividades, por exemplo, vou para a minha área, o técnico agrícola, eles têm as atribuições deles, que eles podem chegar até um limite. Ele tem as limitações deles dentro das suas atribuições. Daí para lá, ele tem que ser acompanhado pelo engenheiro. O senhor havia me falado que são cerca de 330 titulações de profissionais que estão no CREA. Antes, o CREA era também o Conselho Regional de Arquitetura. E aí foi desmembrado, queria que o senhor falasse sobre esse desmembramento. É, os arquitetos em 2010, 2011, mais ou menos, eles fizeram o projeto de lei deles, já vinha muito tempo com o projeto de lei e saíram, ficaram independentes. Hoje é o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que eles saíram da esfera do CREA, né? E ficaram com o Conselho, só eles, individualmente, estão fazendo o trabalho deles aí, né? Agora, no caso, por exemplo, ainda falando da questão das construções, no caso de uma residência, uma casa de pequeno porte, um pavimento apenas, também tem dentro dessa casa necessidade de instalações elétricas, instalações hidráulicas. Nesse caso de uma residência, um local pequeno, o engenheiro civil, ele pode assumir essa responsabilidade também? Ou precisa do engenheiro elétrico, do engenheiro hidráulico? Não, 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 essa parte aí o engenheiro civil, ele assume, ele assume essa parte porque são construções pequenas que ele tem atribuição para fazer até um certo porte de, na parte de a elétrica e hidráulica. No caso do contrário, o inverso, um engenheiro elétrico, por exemplo, poderia assinar uma construção de um pavimento? Não. Precisaria necessariamente do engenheiro civil. Agora, o senhor falou, voltando à questão das titulações, são cerca de 330 titulações. O conselho, ele fiscaliza cada uma dessas profissões? Como é que funciona? Ele fiscaliza todas essas profissões que estão registradas no Conselho Federal. Então, cada profissional, nós não fiscalizamos as profissões, nós fiscalizamos as atividades profissionais. Quer dizer, uma atividade de engenharia civil, lá deve ter um engenheiro civil. Uma atividade de engenharia elétrica, tem que ter lá um engenheiro eletricista. Se tiver uma atividade da parte mecânica, construção de balsa, que tem tanto a mecânica como a naval também, que elas se complementam lá dentro. Então, também tem que ter engenheiros, nós fiscalizamos as atividades, por exemplo. Mas, geralmente, como você falou, geralmente quando se fala em obras, geralmente a gente vai no rumo do engenheiro civil, né? E essas, no caso das obras, a gente vai diretamente na área civil. Essas obras pequenas, né? As grandes, as empresas grandes, elas são totalmente irregulares e se regularizam imediatamente com crédito, não deixam problema. O grande problema são as construções da periferia, né? Que o pessoal não contrata um profissional que não devia ser assim, deve ter a cabeça fria para fazer com que seja um profissional responsável por isso. E, dentro disso, o profissional vai dar uma outra, um outro design na construção, ventilação de claridade. Você viu aquela casa que está tombada aí, né? Totalmente imprópria para se morar, né? Para a residência. Agora, no caso de pessoas que não têm, por exemplo, que precisam construir, né? Mas que não têm poder aquisitivo para a contratação de muitos profissionais, né? De muitos funcionários. O CREA presta algum tipo de auxílio, nesse sentido, de auxílio técnico a pessoas que gostariam de construir, né? Mas não têm recursos suficientes para garantir uma gama de profissionais, né? Para auxiliar naquela construção. Existe algum tipo de assistência nesse sentido? Não. No CREA não tem esse tipo de assistência. Há tempos o sistema vem lutando para que fizesse a engenharia pública, justamente para dar suporte a essas pessoas que não têm as condições mínimas de contratar um profissional. O que seria essa... A prefeitura, por exemplo, o Estado, devia ter um corpo técnico aí para dar esse suporte aí para essas pessoas que não têm condições, né? Por exemplo, hoje a gente vê o cheque moradia. Ele dá o dinheiro para o material e não devia dar o suporte com o engenheiro para orientar, pelo menos, para a pessoa fazer as obras. A única engenharia pública que se praticava era na parte agrícola, na agricultura, né? Que a Emater, por exemplo, ela faz a extensão, a fazer a extensão rural, né? Junto aos produtores, né? Presta assistência a produtores, pequenos produtores, né? Pequenos produtores, né? Então, ela dava essa assistência, embora cobrasse um pequeno percentual pelo projeto, mas que não significava custos muito altos para os produtores. Estar com eles próximos. E ainda está muito próximo. A Emater ainda faz esse trabalho. Esse trabalho que a Emater faz é a engenharia pública. Então, na parte de agronomia ainda acontece isso. Mas nas obras civis e nas outras engenharias não existe a profissional. Agora, a gente falava anteriormente sobre aquela questão das situações em que o próprio existe, um profissional habilitado, responsável por uma obra. E mesmo assim, essa obra apresenta comprometimento, como no caso de grandes empreendimentos que nós vimos há anos atrás aqui em Belém. E recentemente, casos de prédios já antigos que sofreram abalos. Isso demonstra que houve algum problema de cálculo na hora de planejar essa obra. O CREA, de alguma forma, acompanha a formação desses profissionais nas faculdades, nos cursos de graduação, das diversas engenharias. De alguma forma, o CREA faz o acompanhamento também da formação dos profissionais das diversas engenharias? Não, esse acompanhamento que o CREA está mais próximo do profissional é mostrar para ele o que é que ele vai ser na vida profissional. Depois que terminar a universidade, ele vai buscar as atribuições no CREA. Então, ele com a atribuição, ele não pode mais errar. Sempre a gente diz no discurso, a partir de hoje, você não pode mais errar. Mas, é esse contato que a gente leva para ele, o que é o CREA, o que é, como é o comportamento profissional que ele deve fazer. É nesse sentido que a gente tem. Essa parceria com a universidade, com as universidades que formam isso. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Tá bom, precisando, a gente está aqui, o nosso gabinete está aberto para vocês. Tá certo. Muito obrigada. Para colocar vocês informados sobre o que é que a CREA faz. Porque hoje o CREA, o pessoal vai buscar muitas informações que não são do CREA. Então, a gente tem o prazer de trazer para vocês aquelas informações, aquilo que são da competência do conselho. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. O diálogo aberto de hoje falou sobre o trabalho do assistente social, falou também sobre o trabalho dos engenheiros civis, das outras titulações de engenharia, do trabalho do CREA e das construções irregulares de Belém. Eu agradeço a sua companhia. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau. Tchau.